e aí a sua filha de gada e aí e tem ela tá só vir e aí 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 Só cair, hein? Pequenininho, mas tem grande também Fisga bem esse anzolzinho Vamos ver a grandona Quero ver a bruta que quebrou a linha Aí ela vem de novo Pior que a bicha pega correndo pra cima, né? Hum, já tá Ota, aí subindo Tá subindo um brazinho Olha só Rapaz tem traído, hein? Garapézinho, galera, vai Vai deu pra ver, ali é boa, hein? Essa é bruta Nossa, cê é um trairão Pega, menino Olha lá, velho Olha lá, velho Escapou e dá de vela ainda Olha, tem outra do lado Tem duas Isso é duro, galera Tem traído demais no garapézinho aqui Olha lá Tinha duas Olha lá Tão enrosco bem aí Tem ela, hein? Olha lá Tava filmando, cara Cortei o vídeo Cantei a pedra e pegou uma traída Debaixo do lugar que eu falei Olha aí De um anzolzinho físico bonito, hein? E onde é que tem outra? Fala aí Que joga Fala aí, debaixo daquele pau Lá tem uma Rapaz tem traído Um riozinho de nada desse, né? Olha aí Outra bonita Vamos jogar ali Vamos tirar os filézinhos dez Mais tarde Pode jogar lá Duvido que não tem outra ali Vamos tirar os filézinhos